A CIDADE NO BRASIL 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 tô com mais um pedacinho de vídeo pra vocês arrumar essa cama também, né? É o povo gritando, é uma bagunça olha a luta aiada, ó a bagunça aiada, gente Jesus, né? Tudo bem aqui, gente, eu tô mostrando aqui vocês, olha, só que aqui tá tudo organizadinho, graças a Deus só com um pouquinho de poeira, mas eu limpei um dia a Deus não vou limpar de novo, não, já arrumei ali a cama, forrei, não coloquei nada em cima, os ursinhos estão lá em cima olha, não quis colocar ali em cima também, já tá limpo de um jeito que eu limpei, depois eu vou tirar a poeira de novo, tá com poeira já ali meu espelho, aqui o meu ventilador tá precisando de uma geral também o povo tá aqui, conversa lá clareou já, aqui eu baixando tô baixando seis vídeos, ó pra já deixar tudo programadinho, pra não ter problema aqui tá o desenho que eu vou lá levar pra Brécia, tá? Isso aí, olha lá tô riscando tudo que eu tô já mandando depois eu apago dali e programo e deixo na folha da data, o dia certinho aqui tô me organizando aqui também olha, os talentos anônimos, pessoas que vão participar dos talentos anônimos eu tenho que começar a editar e vídeos pra gravar já tem aqui dezesseis vídeos pra gravar tem um tanto de coisa que eu preciso de fazer, de gravar ainda aí aqui agora eu vou passar varrer, tá ali a vassoura tá ali o balde, vou passar um pano antes de ir lá pra comprar os negócios que eu quero voltar a casa organizadinha o Hélio não tá aqui que ele viajou eu quero tentar manter a casa organizadinha embora ele não bagunça, de quem bagunça mesmo sou eu aqui, olha eu vou organizar uma bagunça em cima da... olha o bagunção, gente olha o bagunção vida de youtuber é isso aí umas vasilhinhas lá pra eu lavar, ó a grita é a área do povo ali tem umas... ih, tá ruim aqui, tá escuro, né? aqui tá umas vasilhas pra me lavar o chão aí aqui tá uma partezinha com as coisas... ah, tem um tanto de coisa aqui, gente pra eu gravar ainda que eu não gravei meu presente de amigo oculto recebido que eu ganhei de um sorteio da minha amiga mandou pra mim também rinodei tem um tanto de coisa pra eu gravar que eu tô agarrada tem umas comprinhas aqui também, ó que eu fiz que eu não gravei até hoje então eu tô naquele rolo, né? mas se Deus quiser esse ano ainda eu vou conseguir me desenrolar a bagunça aqui em cima que eu tenho que arrumar e tem outro quartinho ali também que eu tenho que tirar uma baguncinha lá de cima e é isso, gente aí agora eu vou dar uma geral isso aqui vou passar um pano só aqui por enquanto e já vou lá já senão eu vou nem atrasar muito quando eu chegar eu já arrumo meu cabelo vou passar um negócio aqui e tentar tomar um banho tentar arrumar minha cara, né? ver se eu consigo dar um jeito aqui porque eu não consegui fazer a sobrancelha aí eu vou passar um pano na casa toda passar um cheirinho o banheiro também tá a lavar tá limpinho preparar uma coisa pra me comer e vou lá então é isso aí vocês vão me acompanhando aí, tá? beijós beijós e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E está aqui a sobrancelha que eu ia tentar fazer uma gambiarra, mas ia ficar muito gambiarra mesmo. Então até daqui a pouquinho deixa eu correr que eu tenho que comprar um creme ainda. Até daqui a pouco, tchau, tchau. Gente, pensa em uma pessoa que está favoradinha. Eu acabei de perder esse celular. Eu fui comprar tinta, gente. Se eu tiver com a coisa na mão, eu acabo jogando fora, entendeu? E eu peguei a sacola com a tinta e coloquei o celular na mão. Eu estou escabelada, estou doida. Eu voltei na mulher que fez minha sobrancelha para ver se estava lá. Não estava. Aí ela, nossa, saiu daqui com ele. Gente, meu coração está acelerado. Eu pensei, meu Deus, mas mesmo assim, se eu tivesse perdido ele, eu ia lá na brice, na brece, assim mesmo. Ia fazer tudo igual. Entendeu? Porque eu falei mesmo. Deus deu, Deus tira. Deus me suou para comprar, eu compro depois. Outra coisa que eu ia ficar sem gravar vídeo. Mas o que eu ia fazer? Eu ia ter um tanto de vídeo lá já subindo, seis vídeos. Ia colocar eles para o final do ano e ficar assim mesmo. Ai, gente, eu estou aqui, assim, asmada. E pior que nisso, eu tive que voltar nos lugares que eu tinha ido já. E, com isso, né, deu meio dia. Eu não tomei banho. Eu não fiz almoço, não preparei nada para comer. Eu fiz só a sobrancelha. E agora eu vou ter que ver se eu consigo pintar o cabelo, fazer a unha, tudo em uma hora e meia. Agora eu vou ali na padaria e comprar um pão para comer. Começar a ficar em pé lá. Tomar um remédio para dor de cabeça. Com esse aperto que eu passei na cabeça doeu pra caramba. Vou comprar um remédio. Tem remédio lá em casa já. Aí eu vou comprar um pão, cheguei em casa, comer alguma coisa. Vou tomar um banho. Tentar ver se estava tempo de pintar o cabelo. E pintar a unha rapidinho. Então, vamos lá, gente. Que o pessoal está começando a olhar para mim aqui na rua e daí esperando. Eu acho que a mulher achou que eu estava filmando. Ela que ela está olhando com a cara feia para o meu lado. Mas eu estou filmando aí. Pode ficar tendo que agora. Tem um homem olhando para mim. Ai, Jesus. Ser YouTube não é moleza, não, tá? A gente vai lá na padaria, então. Para daqui a pouco, tá? Aqui, gente. Eu comprei R$2,90 aqui essa acetona para terminar de tirar o esmalte. E esses dois cor e tom que minha mãe usa. Cada um custou R$11,00. R$22,00. Saí tão desesperada de lá que eu esqueci meu celular no balcão. Mas eu estou tão maravilhoso que a moça achou que era de cliente. Pegou, guardou. Cheguei lá, ela me entregou. E eu estou, assim, um pouco horrorizada com a quantidade aqui, né? Que eu estava achando muito pouco para o meu cabelo. Vamos ver. Dependendo do tempo aqui, ó. Aqui está o negócio se mostrando. Aí eu não vou poder... É, que bom, né? Que está a Giovanna Antonelli aqui. Já é uma felicidade ver a Giovanna Antonelli aqui. Eu comprei, gente, água com chocolate, tá? Que é a que o pessoal falou que fica melhor. Eu também acho que fique, ó. R$6,7 chocolate. Vou ver qual é o tempo aqui. Que eu tenho pouco tempo, né? Mas isso é um creme. Aí depois, quando eu for fazer de novo, eu mostro para vocês direitinho. E agora eu não tenho tempo, não. Se tivesse tempo, eu até fazia. Mas não vou ter tempo de mostrar direitinho para vocês, não. Olha, essa boca é bem mais clarinha, parece. Vamos ver, gente. Agora eu vou passar isso no cabelo. Fazer a unha. Passar isso no cabelo. Fazer a maquiagem. E pop-up. Porque a minha sobrancelha está maravilhosa, graças a Deus. E é isso, gente. E até daqui a pouco, tá? Eu estou, assim, daquele jeito, né? Então, torçam por mim, gente. Deixa eu terminar de me ajeitar aqui. Tchau. 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 Tchau.